Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Jó, ele era um homem temente, ele era um homem íntegro, o próprio Deus começou dando um testemunho dele, quando nós vamos para o capítulo primeiro e lemos os primeiros versículos, diz o seguinte, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então nós percebemos aqui o caráter deste homem, um homem justo, um homem temente a Deus, era um homem que adorava o Senhor, que não servia a Deus somente por causa das riquezas, como o diabo ele vai e alega diante de Deus. Então nós vemos aqui um homem que o próprio Deus se encarregou de dar bom testemunho dele. Olha só o versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e deseando-se do mal, o próprio Deus dando testemunho, bom testemunho de Jó. Então aprenda que o sofrimento, ele produz maturidade, ninguém quer sofrer, lógico, é natural do ser humano se afastar da dor e se aproximar do prazer, fugir daquilo que pode lhe fazer mal e sempre buscar aquilo que pode te fazer o bem, trazer alegria, paz, conforto, segurança, é isso que o ser humano quer, mas quando enfrentamos algum sofrimento, alguma perda em nossa vida, nós temos que olhar para isso e tirarmos lições, mas muitas vezes nós olhamos para isso e fazemos a seguinte pergunta que está logo aqui, nesse momento onde interagindo com o professor, se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? então é isso que, diante do desespero de alguma situação adversa, nós muitas vezes começamos a pensar, se Deus é tão bom, se Deus é tão maravilhoso, por que Deus permite que tantas pessoas sofram, por que Deus permite que tantas pessoas morram, crianças nas ruas sendo violentadas, por que Deus permite que tudo isso aconteça? então, é isso que muitas vezes nós buscamos, mas aqui, quando nós vamos aqui para a Bíblia, aqui nesse terceiro tópico, por que os justos sofrem? nós olhamos um versículo que está no livro de Salmos, Salmos 73 e nós percebemos que até grandes homens da Bíblia, eles passaram por alguns momentos e chegaram a fazer quase que questionamento semelhante a esses aqui, se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? olha só o que o grande Asaf, ele disse em Salmos 73 verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração ele reconhece a bondade do Criador e aí, diante da sua fragilidade como um homem que muitas vezes não compreende aquilo que está acontecendo ao redor ele chega a fazer questionamento e ele assume a responsabilidade quando ele diz quanto a mim, em outras palavras, ele está dizendo isso não tem nada a ver com Deus isso é questão própria, isso é questão minha ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram pouco faltou para que escorregassem os meus passos e por que? e ele diz o motivo, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios então ele olha para a situação e ele acha uma injustiça quando ele vê os ímpios prosperando e os justos sendo afligidos, sofrendo os ímpios tendo tanto enquanto os justos tinham pouco ou quase nada então ele diz que quando passou a tirar os olhos de Deus e a olhar para esse tipo de situação ele disse que os seus pés quase se desviaram e ele diz que foi por pouco faltou por pouco, faltou para que escorregassem os meus passos então é isso que acontece quando nós deixamos de olhar para o Criador para a sua bondade, para o seu amor e passamos a olhar para o sofrimento catástrofe sempre aconteceu e sempre irá acontecer e isso é uma consequência do pecado eu não digo do pecado de uma pessoa mas do pecado que foi gerado lá dentro do Jardim do Éden e por isso a terra também foi castigada o homem recebeu sua sentença a mulher, a serpente e até a terra foi amaldiçoada de lá para cá o homem tem que aprender a conviver com isso com as catástrofes com as perdas, com a morte com a dor porque isso foi uma consequência daquilo que foi feito lá dentro do Jardim do Éden que é no capítulo 42 o versículo 5 diz com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora que veem os meus olhos Jó agora estava compreendendo e todo esse sofrimento fez com que ele se aproximasse mais de Deus e conhecesse Deus mais de perto então o sofrimento produz o que? um relacionamento maior entre o ser humano e Deus os momentos que você mais ora é quando você está passando por uma prova muito grande muitas vezes quando tudo está indo de boa na sua vida no trabalho, na igreja, em casa, no relacionamento tudo isso ainda mil maravilhas às vezes o ser humano costuma relaxar se afastar mais de Deus mas quando você começa a enfrentar lutas, provações você sente uma necessidade de se aproximar do Criador porque é através desse relacionamento, dessa aproximação através da meditação na palavra, da consagração através da oração que você se fortalece você renova suas forças e você tem mais prazer para enfrentar as lutas as guerras dentro da igreja, perseguições, calúnias e também do trabalho em casa e tudo isso é aprendizado para você e também para lá na frente você instruir outras pessoas a permanecer fiel porque vale a pena sofrer ao lado de Cristo se é novo aqui no canal, se inscreva deixe o seu joinha deixe um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando de qual cidade, de qual estado, denominação e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais grupo de WhatsApp um forte abraço um beijo no coração Deus abençoe